Alô Marzinho, e essa é pra você tomar cachaça meu irmão, vamos embora Meu bem, fez tão melhor o que tiver pra vestir Tote os cabelos e vamos por aí, e eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui, que a melhor disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Os tantas noites que passei aqui E a melhor disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não será mais Não será mais o meu brinquedo Não será mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Aô, que negócio bom E essa é bem enxodada, viu? Falando de amor Dois indusquebrados É, doatidão Alô, meu amigo Rivaldo Alô, meu amigo DJ Anderson Rodrigues Vamos embora, menino Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém nos viu Eu cheguei Bati na porta A janela abriu Eu dei um beijo nela E ninguém não viu Ninguém nem viu Ninguém nem viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom Abraçado como eu venho Entrando no salão Eu dei um beijo nela E beijinho bom É bom, é bom, é bom Mais um beijinho no salão Entrando pra casa adentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha Entrando pra casa adentro Paramos na cozinha Eu dei um beijo nela Ela é bonitinha É bonitinha É uma gracinha Nós beijamos na cozinha De pedido meu benzinho A janela fechou Foi embora chorar Meu amor chorou Meu amor chorou De pedido meu benzinho A janela fechou A janela fechou Foi embora chorar Meu amor chorou 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 Demais Me bem Me beijou Me beijou Me beijou Me beijou tão chorado, hein? Quem sabe dança, quem não sabe, faz igual eu, sou balança. Reizinho dos teclados, o fera do batidão. Reizinho dos teclados, o fera do batidão. Vamos simbora, simbora, LS Gravações, gravando cem por cento ao vivo, hein? Somos um do outro, assim sempre será, nosso amor eterno, como o céu e o mar. Só do amanhecer, eu e você, noite e luar. Só do amanhecer, eu e você, noite e luar. Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol, no azul sem fim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Assim vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Voar em no céu, brilhando em mim. Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou. Se o amor é tudo, somente tudo, tudo eu te dou. Reizinho dos teclados, o fera do batidão. Reizinho dos teclados, o fera do batidão. Reizinho dos teclados, o fera do batidão. Vamos embora, simbora. Mais um começo de noite, me adaptando pra essa nova rotina Já falei pro coração, mexer com isso não Esquecer essa menina, vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Tem um vasinho, a Leia adoro Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu, ou se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu Em cada gole tô doendo mais Passei fingir que tanto faz chorê e nem olhei pra trás Mais um começo de noite, me adaptando pra essa nova rotina Já falei pro coração, mexer com isso não Esquecer essa menina, vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto que eu encosto Tem um vasinho, a Leia adoro Olha quem eu toco Olha quem eu toco Da mão cair o copo Doeu, ou se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu Em cada gole foi doeu Em cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz chorê e nem olhei Doeu, ou se doeu De encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu, ou se doeu Em cada gole foi doendo mais Passei fingir que tanto faz chorê e nem olhei pra trás Passei fingir que tanto faz chorê e nem olhei pra trás Passei fingir que tanto faz chorê e nem olhei pra trás Pirô, ela pirô Ela pirô e me pirô Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Alô meu amigo, a lindo show Vamo simbora, menino Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher virar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada, ela se envolveu Quer saber quem é esse, esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso, pronto pra amar Eu sou uma ferramenta de fazer mulher virar Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Ela pirou, pirou, ela pirou e me pirou Porque eu faço do jeito bem gostosinho Vamos embora Solapada de forró Alô, Ednei Muniz Me olha diferente Me abraça e não sente o seu calor Sozinho então me sinto Seu jeito me ferindo o coração Eu pergando a razão Você Velha página de um livro Não vou Te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Vem com a cidade de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria tanto achar E me lembrar Eu só queria te amar Aê, manda achonada, hein? Não, não vale a pena Me deu amor, que pena A vida Não posso não Não consigo não Não consigo não Quero nossa vida De volta a alegria que soltou Das minhas mãos Você, velha página de um livro Não vou te esquecer Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza de repente, se escondeu de nós Onde a gente se perdeu, eu queria tanto achar E me lembrar, eu só queria te amar E me lembrar, eu só queria te amar Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório Ela descobriu, não deixou barato e ela tem o amor pro Juntou as conversinha, os esqueminhas, a saídinha Mensagem de motor, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não, eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear, eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não, eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear, eu vou ligar de outro DDD Vamos embora, menino Fala comigo, bebê Fazer o que se eu tenho mesmo é culpa no cartório E ela descobriu, não deixou barato e ela tem o amor pro Juntou as conversinha, os esqueminhas, a saídinha Mensagem de motor, celular que não sai da mão Virou um problemão Fala comigo, bebê Se não, eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear, eu vou ligar de outro DDD Fala comigo, bebê Se não, eu vou ligar, ligar até me atender Fala comigo, bebê E se me bloquear, eu vou ligar de outro DDD Música Alô Nelsinho dos teclados, vamos embora Música Pra que chorar, se os seus olhos já não tem mais lágrimas Pra que sofrer, se esse sentimento seu é tudo em vão Pra que lutar, por algo é que não te dá valor Dá tempo ao tempo, baby esquece esse cara por favor Os minutos vão passando-os, em horas vai se tornando-os E vira dias e semanas, nesses anos e um dia, você vai notar Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Os minutos vão passando-os, em horas vai se tornando E vira dias e semanas, nesses anos e um dia, você vai notar Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma aliança, que Deus abençoou Um dia entrarem em uma igreja, é uma juras de amor Receberá de mim uma aliança, que Deus abençoou Oh, 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 oh E Deus abençoou Arrô, menino, só no chatão ao vivo, hein Andar de carrão, ter casa de praia Viaja de avião, toma vinho com as gatas Cartão sem limites estourado no Instagram Pode ter quem gosta, mas eu não sou fã Pra saber a verdade, deixe eu aqui mesmo Com meu jeito, matuto, sotaque, beijiro Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto Raiz, não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Nutella, sou matuto de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe, não sou matuto Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Bora barraçar É no volume 3 Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Toma vinho com as gatas Gatão se lhe mistura no Instagram Pode ter quem gosta Mas eu não sou fã Quer saber a verdade Deixe eu aqui mesmo Com meu jeito matuto Sotaque brejeiro Tem quem não gosta Mas eu sou assim Moro no interior Sou matuto Raiz Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Sou matuto de verdade Não troca o interior E todo mundo sabe Não sou matuto de tela Fuma tudo de verdade Vamos embora R.S. Gravações Gravando ao vivo, hein? Aô, negócio bom Vamos embora, simbora R.S. Indosteclado É no volume 3 Viu seu coração de pedra virar algodão E o seu orgulho se jogar no chão No momento é que você me diz adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando, pergunto se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Florando, florando, meu amor de volta Vamos embora, simbora Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, vi que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Florando, florando, meu amor de volta Olha o que deu Eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando e perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Florando, florando, meu amor de volta Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu Só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê De olhar seu vitório e já não sinto saudar Dero curtida Dero vontade De te ver, de beijar e sua boca e dormir De continha sem roupa e dormir De continha sem roupa e fazer De continha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Mas não mando mensagem outra vez Se não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados Operando o patinão Falando de amor Vou te obrigar A ficar aqui Arrancar você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando sei que eu vi O motivo não é mais eu E quando eu tô feliz É porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um com si Cada um com si Operando o patinão Reizinho dos teclados Operando o patinão A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunta e destorra Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Porra, nosso desapegado Porra, nosso desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Porra, nosso desapegado A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunta e destorra Com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Porra, nosso desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar Porra, nosso desapegado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aô, moda bem apaixonada Vamos embora, simbora Reis dos teclados E é no volume 3 100% ao vivo, hein Aonde de repente você chegou em minha vida Andava tão abatida, fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E algum deles proibidos de você ficar comigo De repente você mudou, nunca mais me procurou E eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos e até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô E eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo Que saudade de amor Vamos embora, vamos embora Quem sabe dança, quem não sabe Faz igual eu, hein Só balança De repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já nos perdoou Quantas vezes já brigamos e até nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade de amor Saudade da minha pequena eu tô Eu não devia, mas confesso que eu estou Saudade da minha pequena eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade de amor E é só no balançado, hein Alô, Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível Bota eu te beijar Teu corpo é inacessível Bota eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara termoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama De amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Falando de amor Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Porque eu não vou até você Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposto a minha vida Como não há no mundo Um cara que te ama Um dia 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 Do amor que eu quero A minha vida inteira Por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera Que curte o ritmo dos teclados Vamos embora Por onde estou Anda Que não quer mais me ver No mesmo lugar Espere por você Eu te acompanho Onde quer que vá Se bate a saudade Vem me procurar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de patadinho Quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de patadinho Quando você precisar Por onde estou a andar que não quer mais me ver No mesmo lugar, espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te armar, vou te armar, vou te armar Vou me chamar de papadinho quando você precisar Vou te armar, vou te armar, vou te armar Vou me chamar de papadinho quando você precisar Valeu, RDS, gravações Reizinho dos teclados, opera no batidão Reizinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa E o cheiro de amor no ar E o cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Reizinho dos teclados, o fera do batidão Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, tão louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Me ensina os teclados O fera do batidão Volume 2 Eu vou deixar você embora Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô, né sim dos teclados Vamos simbora simbora Reis dos teclados O fera do batidão Volume 2 Sempre que a gente tá ficando E o coitado nem percebe Ou a mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece sim Adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Reis dos teclados O fera do batidão Volume 2 Há muito tempo que a gente tá ficando E o coitado nem percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece sim Adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha E eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Com as minhas marcas no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Reis dos teclados O fera do batidão Volume 2 Reis dos teclados E o fera do batidão Alô meu amigo Geraldo Rodrigues Vamos simbora Simbora sim meu patrão Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forra pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dessa porra beijando E foi a noite toda assim, ela brudava em mim Forra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dar essa porra beijando Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E me chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela monta no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Uou, 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 uou Sim, dos teclados O fera do batidão Eu canto nas loquejadas, porque ela está também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela monta no cavalo, e me convidou também É as rainhas do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também É as rainhas do vaqueiro, eu sou vaqueiro bom também Se eu pudesse, buscaria a lua pra você Se eu pudesse, buscaria as estrelas pra te resplandecer Se eu pudesse, criaria um planeta pra você E coloria de azul e branco, são cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo, o nome de planeta paz Labitaria eu e você E só as pessoas de bom coração Nada de ruim no seu mundo Porque a gente não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo bom Eu faria tudo isso por você E coloria de azul e branco São cores que eu amo demais E colocaria no seu mundo O nome de planeta paz Labitaria eu e você E só as pessoas de bom coração Nada de ruim no seu mundo Pois você não merece não Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Porque anjo não merece chorar Anjo não merece sofrer Você é meu anjo, meu anjo bom Eu faria tudo isso por você Anjo não merece sofrer Anjo não merece sofrer Anjo não merece sofrer A fera do batidão Se eu disser que tenho um novo amor, não é segredo pra ela Quantas vezes esse mesmo amor, me fez tão riscavo dela Sei de mim que estou, pra dizer adeus, ela já notou, que é hora da Deus Descobri que não se ama mais, é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor, se esse amor não existe Sei de mim que estou, pra dizer adeus, ela já notou Que é hora da Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Descobri que não se ama mais, é uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor, se esse amor não existe Sei de mim que estou, pra dizer adeus, ela já notou, que é hora da Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar no barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outro sonho surgir Na vida da gente Na vida da gente Na vida da gente Rezim dos teclados, o fera do batidão Rezim dos teclados, o fera do batidão Alô Alberto, divulgações Toca que é sucesso, meu irmão A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roléis pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo E simbora, simbora, simbora A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo eu não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá me deixando claro Que dormir sem você é que não dá Vou pros meus roléis pra te esquecer E volto cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai, mais É um bar pra frente e dois pra trás Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Nega, volta pro seu negro Ou então eu bebo, ou então eu bebo Negra volta pro seu nego, ou então eu bebo, ou então eu bebo Alô Tiaguinho, é nóis hein, vamos embora Antes era pra ser desejo, nunca pensei que um dia vou se apaixonar Nunca dei valor que estava do meu lado, hoje já foi embora, agora o que que eu faço? Mas um dia eu pude imaginar, que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco, meus olhos tem muita lágrima para enxugar E que um dia eu fiz essa canção, pra tentar convencer o seu coração Peço pra você pra me escutar, eu vou prender pra lua pra ir te buscar Oh lua, oh lua, traga aquele amor que foi embora, me deixou aqui Oh lua, oh lua, ela é a mais linda da mais linda, eu vou amar até o fim Antes era pra ser desejo Nunca pensei que um dia vou se apaixonar Nunca dei valor que estava do meu lado Mas um dia eu pude imaginar, que um dia tudo fosse acabar Agora estou chorando feito louco, meus olhos tem muita lágrima para enxugar Oh lua, oh lua, oh lua, oh lua, eu vou pedir pra lua, eu vou pedir pra lua pra ir te buscar Oh lua, oh lua, oh lua, traga aquele amor que foi embora, me deixou aqui Oh lua, oh lua, oh lua, ela é a mais linda da mais linda, eu vou amar até o fim Eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar até o fim Eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar até o fim E fim dos teclados, o fera do batidão Eu queria te agradecer por não ter desistido Quando te ama de verdade, quando te ama de verdade é sempre assim Ela mora na fazenda e eu na favela Mas nada vai me impedir de me casar com ela Sou o pai dela que não deixa, é quando o nosso amor Mas eu e minha princesa, seremos felizes por onde for Toda de branco Você eu quero ver Entrando na igreja Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você Toda de branco Toda de branco Eu queria te agradecer por não ter desistido de mim Quando se ama de verdade é sempre assim Quando se ama de verdade é sempre assim Toda de branco Toda de branco Entrando na igreja Com toda certeza Com toda certeza Eu sou o homem certo pra você E é pra tocar nos corações da paixão Reis e dos teclados O ferro do ferro do ferro do ferro do ferro Fui no forró e tava bagunçada nada Vi todo mundo dançando molinho O velho chegou com a gatinha no canto Sao rasgando Salão de miudinho Com um minuto Se ouvir tu xixar Tu agarrar Do velhinho Dizia assim Tu tá querenta Tu tá gostanta Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Tu vem por véi vem Tu quer o véi Que é que sabe o que é que tem Tu tá querenta Tu tá gostanta Tu quer o véi né Tu tá doidinha né Tu vem por véi vem Tu quer o véi Porque sabe o que é que tem Arrolo, negócio bom Dançando balançado Reis e dos teclados O ferro do ferro do ferro do ferro do ferro Fui no forró e tava bagunça danada Vi todo mundo dançando molinho O velho chegou com uma gatinha no canto Sao rascando, salando de miudinho Algum minuto se ouviu puxichar Num agarrado, um velhinho disse assim Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por ver, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por ver, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por ver, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Tu tá querenta, tu tá gostanta Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem por ver, vem, tu quer e vem Porque sabe que aqui tem Essa força! Alô, salmizão dos teclas Alô, mineiro show É segunda-feira Só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escuta o áudio, meu amor Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Vamos embora, senhora Alô, Ednei Muniz Aquele abraço Reis e dos teclados O fera do batidão É segunda-feira Só cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me aguentei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Juro que tentei Juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Oh, 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 oh Você é meu amor Você é meu amor Alô, oh, 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 oh Alô, oh, 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 Quero tanto o seu amor, quero ter você de volta Sem você aqui comigo, a solida não me solta Lembro que na primavera, pegava flores pra você No verão a gente viajava, o impossível esquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento, tô indo atrás de você Voa, voa a dorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a dorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, goladinho com meu bem Voa, voa a dorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a dorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, goladinho com meu bem Não aguento esta saudade Está me tirando, tô bebendo, tô largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Se ela não me quiser mais, sei que vou enlouquecer Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a dorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, roladinho com meu bem Voa, voa a dorinha, voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como a dorinha, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, roladinho com meu bem Rezinhos dos teclados, o fera do batidão Rezinhos dos teclados, o fera do batidão E essa música eu ofereço pra toda a galera que curta o Rezinhos dos teclados Me diga o que é essa decisão de deixar meu coração esperando por você Me diga o que fez Azir assim, pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que nosso amor está dividido Ouça bem o meu pedido Se eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Estúdio RS Gravaçói, esse cara é moral Me diga o que é essa decisão de deixar meu coração esperando por você Me diga o que é essa decisão de deixar meu coração esperando por você E você a toda hora tem vontade de me ver Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor está dividido E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver E você a toda hora tem vontade de me ver Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Gainzinho dos Teclados, o fera do batidão. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor, alô galera enxapada do norte-região, aquele abraço. Vota amor. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.